E aí galera do Ben Cars, bem-vindo, eu sou o Benjamin e esse é mais um Fast News aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o novo Creta 2022 que começou a ser produzido em Piracicaba, São Paulo e começa a chegar às lojas na segunda metade de setembro. A Hyundai diz ser uma nova geração, mas na verdade é a mesma plataforma do Creta anterior. Pessoal, o Creta ganhou motor 1.0 turbo de 120 cv nas primeiras três versões e manteve o 2.0 aspirado de 167 cv na versão mais cara. O preço varia de R$ 107.000 a R$ 147.000. O carro ficou mais espaçoso e mais completo e seguro. A maior novidade, pessoal, é o novo design, que causou um pouco de polêmica. Muita gente achou bonito, mas também teve gente que não gostou. Comenta aí embaixo o que você achou dessa nova aparência, do novo design do Creta 2022. O destaque do design é por ele ser mais arredondado. O carro tem caixas de roda mais musculosa que liga a lateral do modelo. As rodas são 18 polegadas, diamantado na versão Ultimate. Nas versões intermediárias, a Platinum e a Limited, elas têm roda de 17 polegadas. E na versão de entrada, a Comfort, ela tem 16 polegadas e é de liga leve. O porta-malas diminuiu um pouco, tá pessoal? Era 431 litros no Creta anterior e agora tem 422 litros. A Hyundai focou em conforto e sofisticação nessa nova versão e por isso resolveu diminuir o porta-malas para aumentar o espaço interno. O motor 1.0 turbo de 120 cv que eu mencionei acaba sendo mais esperto que o anterior, 1.6 aspirado de 130 cv. Por ele ser o turbo, né gente? Que deixa o carro mais esperto nas arrancadas e retomadas. O novo Creta está mais luxuoso e sofisticado, tá? A Hyundai deixou bem claro que quis focar mais no requinte e no conforto dos ocupantes. Agora ele tem teto solar panorâmico, coisa que não tinha no Creta anterior. Outra novidade é o sistema Blue Link que está no HB20 e agora chega no Creta também. Ele oferece serviço de rastreamento, você pode usar comandos pelo celular para ligar o carro, abrir os vídeos, ajustar a temperatura do ar-condicionado e até acessar as câmeras, tudo pelo celular. O pacote segurança Smart Sense que está no HB20 também, agora está no Creta. Além do sistema de câmeras 360 graus, o SUV sai de fábrica com sensor de ponto cego, sistema de frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga do motorista, farol auto-adaptativo e piloto automático adaptativo, conhecido como ACC. Então é isso galera, mais um Fast News para você, comenta o que achou dessa novidade, deixa o seu like para ajudar o canal, beleza? Espero você no próximo vídeo e até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho